Música Gente, hoje eu quero convidar vocês para uma tour muito especial aqui na Warner Bros. É uma tour que a gente vai fazer aqui pelos estúdios e vocês vão poder acompanhar aqui comigo. Música Música Gente, eu estou aqui fazendo um passeio pela Warner e a gente entrou tipo em um museu. Tem tudo do Harry Potter e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu vou filmar algumas coisas aqui. Tem bastante coisa, tem as roupas deles. Tem um monte de coisa e vocês vão conferir agora. Música Música Gente, isso aqui é uma cerveja amanteigada, só que não tem álcool. E é muito bom. Quando vocês virem aqui, vocês têm que comprar porque vale muito a pena e é muito bom. Música 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 Bom dia gente, tudo bem? Estou aqui em Los Angeles ainda, nesse lugar maravilhoso. E hoje o nosso café da manhã é aqui dentro do hotel, no Paulo Lounge. Esse restaurante é muito famoso aqui porque vários artistas vêm aqui de noite. Chaplin tinha uma mesa oficial aqui, que era a mesa número um. E hoje meu dia vai ser muito legal, que vocês vão poder conferir aqui. Eu estou muito ansiosa. Então vem comigo, ó. Esse que a gente vai entrar agora é do filme Terremoto, gente. Música 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 Gente, eu estou aqui no cenário que foi dirigido pelo espio verbo. É do filme A Guerra dos Mundos e olha o cenário aqui, gente. Eu estou desacreditada porque é, tipo, é surreal, sabe? Parece que é de verdade. Música 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 Música